Bom, hoje a gente vai falar novamente um pouquinho de masculino, um pouquinho de feminino. E pra isso, eu estou de camiseta fórum e a Grazi aqui do meu lado com camiseta, com camisa da Carmin. É verdade. Isso, que hoje a gente separou uma mesa só de Carmin pra deixar com água na boca o pessoal de casa e vocês virem aqui. É verdade. Então essa daqui, Thiago, a gente acabou de receber. É a linha de camisaria, todas as marcas estão fazendo camisa, né? É verdade. E a Carmin, claro, não podia... É um grande sucesso, né? É, é. A mulher realmente percebeu que ela fica bem vestida sem muito esforço. É verdade. Com uma camisa. Uma calça, uma saia. É isso aí. Hoje em dia dá pra usar bastante. A Carmin, essa é a última estampa que eu recebi, Thiago. Me apaixonei por essa camisa, eu achei maravilhosa. Recebi ela no P, no M e no G. E no G. Isso mesmo. E a Carmin fez várias outras estampas também, né? Claro. Então hoje a gente fez uma mesa só de Carmin. Só de Carmin. Que Carmin, nós somos exclusivos aqui em Cascavel, na linha de confecção, né? Olha só, muito bacana. Começando pelo feminino, Grazi. Porque a gente se apaixona também pelo feminino. Claro. O feminino é mais glamuroso, não adianta. Gente, olha só. Essa bolsa eu achei bacana porque ela é uma bolsa mais casual, né, Grazi? Isso. Você pode sair no dia a dia com ela. E a estampa, né, o recorte a laser da Carmin com esse linhão. Olha que bacana. Ficou maravilhoso, né? Lindo, lindo, lindo. Jeans também são uns jeans maravilhosos, né? O jeans da Carmin que é o desejo de todas as mulheres, né, Thiago? Não, gente. Porque eles vestem... Igual eu falo, olha, o corte, os recortes, né? Sim. Todo o marketing da Carmin faz com que ela se torne uma joia, né? Isso é verdade. Eu falo que todas essas peças que nós estamos mostrando hoje é tudo uma joia, Thiago. Olha só. Bastante elastano. Pra conforto, né? Porque as calças da Carmin ficam super confortáveis. Esse é um modelo baixinho, né? Olha só. Eu tenho, desde os modelos bem skinny, Thiago, igual essa daqui que é skinny. Certo. Tem a super skinny. Que é mais fininha ainda. E tenho a flare, que é uma tendência que tá, né, Thiago? Chegando aos pouquinhos, né? O pessoal aqui de Cascavel ainda tem um pouco de receio, mas eu tenho a reta e a flare também. Que a flare é aquela calça mais aberta. Mais boca aberta. E lembra, entre aspas, a boca de sino, né? Isso mesmo. Ela é um pouco mais justa do que a boca de sino, mas ela é aberta. Ela é aberta. E as bermudinhas, né? Os shortinhos, os bermudinhos. Essa daqui a gente separou, que é a curtinha, né, Thiago? Que ela já vem, ó, costuradinha pra ela ficar viradinha mesmo. Então, ela fica um curto, só que um curto ainda comportadinho. Porque atrás ela é um pouquinho mais longa. Ela é um pouquinho mais comprida. Isso aí, um pouquinho mais comprida. E agora, isso daqui é o quê? Então, Thiago, eu deixei desse jeito, porque a Carmin me manda a linha de camisaria assim. Ela vem toda assim, nosada. Pra o quê, ó? Ela vem num nó mesmo. Olha que estampa também, Thiago. Que coisa mais linda. Então, essa daqui é uma outra estampa da Carmin. Olha o detalhe. Olha só. A coroinha. Que lindo. E realmente é uma amassada, dá um outro efeito. Ela dá um outro efeito. Ela dá um outro efeito. Então, é uma tendência muito forte nos Estados Unidos. É uma tendência americana. Mas quem não gosta, claro, passa. Passa, é uma retinha. Não é o tecido que é amassado. Sim, o efeito de deixar ele ennosadinho mesmo. Olha que peça mais linda. Essas outras duas peças aqui também são incríveis. Esse tecido aqui é uma coisa, né? Ele é geladinho, né, Thiago? Gente, ele é perfeito. Super confortável. Ó, essa maciez que vocês estão vendo, realmente. Ela é real. Ela é real. Não, e olha atrás desse tecido. Vamos mostrar a frente, que é um básico preto, né, Thiago? Só com uns babados, um tubinho. E a parte de trás com o elástico. E esse tecido é um tricô. É um tricô. O de verão, né, que a Carmin chama. Tanto é que ele é bem leve. Ele é geladinho, né? O detalhe só da plaquinha, né, da Carmin. O valor da Carmin. Linda essa peça aqui também, né? E esse aqui é elástico, que bacana. Então, todas as mulheres que vêm aqui e vão provar esse vestido, ele vai se adaptar nas costas. Nas costas dela, né? Nas costas. Bem bacana. E esse outro também, muito leve. É, esse eu acabei de receber. É o tule. Maravilhoso, né, Thiago? Olha esse bordado. Esse bordado, exato. Pra quem não gosta da ombreira, dessas peças mais volumosas, aí a Carmin criou essa blusa, só com o detalhe, né, do bordado. Que ele o quê? Vai valorizar o ombro, que é uma tendência, né, da moda. Só que o quê? Sem dar o volume. Nem dar o volume. Já vem com o top, né? Já vem com o top, pra pessoa não ter que pensar ou acabar estragando a produção, né? É verdade. Coloca o top. Então coloca o top, que daí não tem erro. Lindo. E a parte masculina, claro, também tem muita coisa. Tem desde a calça jeans, a bermuda. E também os acessórios, que às vezes as pessoas falam assim, ah, será que eu encontro... Vendo super bem, vendo super bem as cuecas masculinas, que são essas aqui, ó, Thiago. Ah, olha só. Eu tenho três modelos de cueca da Carmin. Essa daqui é nesse tecido mais fininho, mais gostoso, com o elástico todo. Mais confortável mesmo, né? Ah, com certeza. E a box, que é a campeã de venda, né? Não adianta, os homens agora aderiram à box e não usam mais aquela slipzinha, não. É verdade. Olha só. Essa camisa aqui também é linda. Olha que linda essa camisa. E o tecido é macio, é fininho, gostoso, né? É, é o tecido do verão. A Carmin, além dela ser uma marca que ela se preocupa muito com o designer, ela se preocupa muito com o conforto também, né, Thiago? Com certeza. Olha só. Por isso que as clientes que compram Carmin, elas voltam pra comprar mais Carmin. É verdade. E olha só, essa camiseta também. Essa linha de camisetas é bem legal. Eles fizeram com várias cidades. Então, cada cidade é uma cor, tanto na feminina quanto na masculina. E o decote V, que os homens estão adorando, né? É verdade. E também, pra você mostrar aqui, ó, Thi, que vem com esse aspecto de estonado, detonado só nas costuras. Essa é uma forte tendência também americana. É. Folk, vintage. É verdade. Que é exatamente essa tendência. Muitos não gostam, mas as pessoas estão começando a aderir, né, Thiago? Porque a gente começa a ver em editorial, começa a ver em revistas. E as pessoas começam a perceber que não é de mal a mal, depois assim, é exatamente o estilo que a marca quer proporcionar ao cliente, né? Até essas peças, igual a calça jeans, quanto mais lavada, quanto mais fluida, até acaba encarecendo o produto, porque todo esse processo que tem que ser feito, custa, né? Demora mais tempo, claro, com certeza. Então, às vezes a pessoa olha e fala, ai, Grazi, não gosto, ela tá com uma cara de velha. Eu falei, linda! É linda! Você imagina o trabalho que deu pra deixar essa peça com a cara, né? E eu sempre digo assim, você coloca uma peça incrível em cima, em uma calça detonada, como a gente chama. Vamos dar um exemplo, Thiago, de uma peça dessa, de tule, bordada, chiquérrima. Você joga com uma calça ou com um shortinho destroyer, bem fluido. Boyfriend destroyer. Exatamente, a peça fica moderna. É verdade, fica moderna, bonita. Então, tudo vai realmente do estilo da pessoa. Nós estamos aqui também pra auxiliar, né? Claro. Se a pessoa quiser ter uma peça que seja versátil, que dê pra ela ser mais clássica, mais moderna, mais arrojada, nós estamos aqui pra isso, né, Thiago? E aqui no Liseca você tem muitas peças. Muitas peças, muitas marcas. Você vê que você sai com tudo, desde o seu sapato, até a sua calça jeans, sua camiseta, seu boné, sua... Isso mesmo. Tudo. É dos pés à cabeça, realmente. Dos pés à cabeça, com os acessórios, com tudo, né, Grazi? Agora nós já estamos em dezembro, né, Thiago? Essa semana nós já estamos trabalhando até às 10 da noite. Das 9 da manhã às 10 da noite, aqui na Loja da Avenida Brasil. O Shopping JL já está ficando aberto até às 11 da noite também. Ah, olha só, legal, né? Então vocês têm uma disponibilidade de horário, né, super ampla. É verdade. Venham até aqui. Quem não conhece a loja, vem aqui pra procurar um presente, uma lembrança. A LCK tem peças de todos os valores e das melhores marcas que você encontra aqui no mercado, né? Muito bem, gente. Então não deixe pra depois, venha pra LCK você também, que você vai sair daqui com tudo que você precisa. É isso, Grazi, muito obrigada. Isso mesmo, obrigada. Até a próxima.